Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje estou aqui nesse dia maravilhoso e super importante na carreira da minha pessoa e do canal Eletrônica Fácil para entrevistar o grande mestre da eletroeletrônica, professor Nilton C. Braga, beleza? Então confira nessa entrevista completa, tudo e mais um pouco sobre essa grande personalidade, mestre, professor e sem dúvida a grande referência no Brasil e no mundo na área de eletroeletrônica. Professor Nilton C. Braga, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu agradeço o convite mais uma vez e estou aqui à disposição de vocês e também para responder todas aquelas perguntas que vocês enviaram e já lembrando que é lógico que não cabe toda num vídeo só, aqueles que eu não responder ao vivo e eu depois vou me encarregar, já conversei com o Rodolfo, de responder ou pelo meu canal ou ainda enviar para ele as respostas para que ele encaminhe as pessoas que as fizeram. Estou à sua disposição. Obrigado, professor. Pessoal, agora uma pergunta aqui sobre o Davi Alexandre de Moraes, do Antônio Alves e do Carlos Alberto. Eles dizem o seguinte, ó, Mestre Nilton Braga, você é a maior referência de eletrônica no Brasil e uma das maiores do mundo, mas para você, quando você começou essa carreira, em todo o seu desenvolvimento, qual foi a maior referência na área de eletrônica que fez a diferença na sua vida e na sua carreira? Eu te vi muitas. Uma referência interessante, existia na revista eletrônica popular um americano chamado Lou Garner, que ele fazia uma sessão que foi o início do transistor. A sessão dele chamava Falando de Transistores. E eu me espelhava nele, um dia eu chego lá. E a minha maior satisfação foi o dia em que ele deixou de escrever para a sessão da eletrônica popular e passei eu a escrever, porque eu fui convidado a substituir. Então, é muito bacana. E teve alguns outros, assim, que eu me espelhava muito. Eu até, um deles, que também era, até me lembro, recordo o nome agora, no momento, mas ele escrevia uma coluna na revista Poptronics, nos Estados Unidos. Um dia, eu tive contato com ele e eu mandei um artigo para a Poptronics americana, e foi ele que revisou. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, que o primeiro artigo meu, numa revista americana, foi justamente, foi revisada por um cara que era meu ídolo. E que era a referência. Era uma referência mundial, né? E existem outros aí. Então, teve muitas referências, como Steve Sears, que você já deve ter ouvido falar, né? E que a gente acabou até tendo contato, porque eu fui colaborador de revistas americanas, como a Nuts and Volts, como a Poptronics, né? Que, infelizmente, fecharam, né? Mas, até hoje, a gente tem boas lembranças, né? E até contato com alguns deles, como o Jeff Eckert, que acabou se tornando o meu agente de livros nos Estados Unidos. Ele era o editor da revista EDN, lá nos Estados Unidos. Então, a gente acabou também propagando o trabalho deles, de a gente ir lá para fora, né? Que sempre espelhado naqueles que foram grandes escritores e técnicos de lá, que tinham artigos fantásticos. E hoje, né, eu tenho a grande oportunidade de estar aqui com essa pessoa que foi meu grande mestre e continua sendo, né? Só mais uma coisa. Também tive, assim, grandes mentores no Brasil, que foram alguns professores da Politécnica, né? Como o José Goldenberg, eu conheci o César Lattes, né? O grande físico quântico brasileiro, indicado para a Prêmio Nobel, né? O Giorgio Giacalha, que ajudou a colocar o homem na lua, né? Eu me lembro que, num dia, numa aula da escola Politécnica, entrou o Giorgio Giacalha com um alemão alto do lado dele, né? E uma moça junto, que depois ficamos sabendo que era filho, e ele virou para a classe. Este é Werner Von Braun. E ele está aqui para recrutar estudantes da Politécnica, para ir ajudar a colocar o homem na lua. Porque os computadores da época não eram confiáveis. Os computadores faziam o cálculo de que tinha que ser conferido à mão. Eu tive colegas que foram, eu não quis. Mas foi muito interessante. Professor, falando um pouquinho sobre a sua carreira agora, o Edivaldo Lins, Luiz Otávio, William Moura, José Ricardo, eles falam o seguinte, ó. No início da sua carreira, você teve muitas dificuldades e empecilhos para continuar nessa profissão? Não, praticamente não. Sempre tive apoio. Eu tenho uma característica, eu sempre vivi num meio educacional. Então, meu pai, minha mãe professores, minha irmã professor, meus primos todos professores, meus tios professores, né? Então, eu sempre tive incentivo. Eu acho que isso é importante, incentivo de família. Então, eu nunca tive empecilho. E sobre os grandes desafios desde o início da carreira, o que você considera o ponto-chave para ter se tornado a maior referência na área de eletrônica no Brasil? O ponto-chave é você ter onde publicar suas ideias. Infelizmente, eu consegui isso, né? Eu tinha muitos bons contatos, né? Mas logo eu tive as pessoas que perceberam que eu poderia dar uma contribuição com o meu conhecimento. Então, não foi um só que me procurou, certo? No tempo em que eu comecei a escrever nas revistas que vocês conhecem hoje, diversas outras me procuraram. Foi até uma briga, né? De quem iria me contratar. Aí é bom, né? Porque foi aí que eu consegui me projetar, colocando as minhas ideias à disposição dos outros. Porque eu sempre fui adepto do compartilhar, certo? Eu acho que o conhecimento não deve ser guardado, deve ser compartilhado, né? E também é o seguinte, o conhecimento também não deve ser dado. Porque quando você dá, você tira de você e passa para os outros. Quando você compartilha, você permite que os outros usem as mesmas coisas. É diferente. O professor, o Fernando Guilherme, Francisco Xavier, Gabriela Eduarda, Silvio Nogueira, Carlos Roberto Martins Lourenço, dizem o seguinte, ó. Quais empresas, até hoje, o senhor teve a oportunidade de trabalhar e transmitir todo o seu conhecimento? Não, a gente compartilhou de conhecimentos com muitas grandes empresas, né? Como no começo, no início da minha carreira, empresas como a General Electric, a Philips, a Filco, a Bosch. E depois, mais modernas, National Instruments, a Mouser, Texas Instruments e muitas outras. Intel também e muitas outras. E teve alguma que você considera que teve maior relevância dentro de toda a sua carreira? Eu acho que a maior relevância, no momento, está sendo a Mouser. Porque eles me dão o apoio total, o que eu preciso, às vezes, de componentes ou de qualquer coisa. Mas eu sei que eu posso contar com ele como o grande parceiro de momento, né? E eu acredito até que a nossa parceria vá até o ponto em que eu parar, né? E também até eu tive a satisfação de viajar para os Estados Unidos, onde conheci essa grande empresa e vi que realmente eles são grandes. E o que o senhor teria a falar sobre essa viagem? Como foi ter a oportunidade de conhecer, vamos dizer assim, a maior gigante de vendas de companheiros electrônicos do mundo, que é a Mouser? A Mouser é fantástica, né? Você imagina em pavilhões gigantescos do tamanho do Anhembi, aqui em São Paulo, para quem conhece, né? Cheio de componentes eletrônicos, certo? Eles têm uma infraestrutura fantástica, né? Uma logística em que você pode comprar o componente hoje, aqui de São Paulo, e ele está amanhã aqui na sua mão. Então, ele entra com o pedido de manhã lá, certo? No fim da tarde, sai em caminhões diretos para os terminais próprios dele no aeroporto de Dallas, certo? A Mouser, ela fica em Mansfield, a 40 quilômetros mais ou menos de Dallas. Eles têm um terminal próprio no aeroporto, embarca no avião e no dia seguinte está descendo aqui em São Paulo e entregue para você em poucas horas o componente que você pediu. São fantásticas, é impressionante o tamanho da empresa, né? A organização, a localização deles também é fantástica, né? E eu gostei muito de percorrer todas aquelas instalações. Pessoal, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram as suas perguntas, beleza? Clica no card aqui em cima ou nos vídeos que a gente está deixando aqui para vocês para assistir mais vídeos sobre essa entrevista incrível do professor Nilton Sebraga para o canal Eletrônica Fácil, tá bom? Bom, acessa também e se inscreva no canal do professor Nilton Sebraga, acessa o site dele que você vai ver mais de 19 mil artigos atuais sobre eletroeletrônica e muito mais dessa referência do Brasil no mundo na área eletroeletrônica. Muito obrigado por tudo, professor. Eu que agradeço e também convido vocês a assistirem meus vídeos em que vocês me deram ideias para novos temas em que a gente pode discutir com maior profundidade em vídeos específicos que estarão resgatando as dúvidas de vocês que vocês podem enviar tanto para mim como para o Rodolfo. Sem dúvida, os links para acesso estão todos aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais! Fim Corroso Fim Corroso